Salve galera, beleza? Rockzão aqui, tá ligado? E olha contra quem eu caí hoje. Tá chovendo 3-3-7. Eu tô de Never Lose. Matei o Nilba. Senhor Rockz, vou fazer um desafio pra você, mano. Me chama pra gente jogar uma partida juntos, mas eu quero ver você legit. Como prometido pessoal, eu dei a chance do YouTuber Cheater jogar uma partida de CS comigo desde que estivesse legit. Entrei em contato com ele, eu adicionei na Steam, fomos Discord e só tínhamos um combinado. Ele precisava gravar a tela e me enviar para que eu pudesse colocar no vídeo e assim vocês também possam ver a tela dele e ter certeza de que ele não cheatou. Vendo aqui a gravação dele, não dá pra ver nada pessoal, mas ainda assim algumas jogadas me deixaram meio que na dúvida. Pode ter avançado, pode ter avançado Rockz, cuidado. Aqui são os dois lá. Pode ser choro meu? Sim, pode, mas não foi apenas eu que estranhei. Agora, caso ele tenha cheatado a forma que ele fez isso sem aparecer na gravação, a gente sabe que há algumas maneiras de fazer isso. Só o tempo dirá o que de fato aconteceu, então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que eu acho um 3-3-7. Dei a chance ao Cheater e vamos ver no que vai dar essa partida. Keydrop, utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e caso seja a sua primeira vez, faz 50 centos de graça. Link na descrição. E aí Rockz, tudo bem? E aí, bem, bem. Eu te mandei sua licitação na Steam ou não? Mandou, 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 mandou. Ah, vou chamar o Paulinho. Como tá seu nick? Rockz. Vai jogar legítimo, né pai? Vou legítimo. Oh, oh. É mentira, é mentira. Mano, que mapa que você gosta? Inferninho e Mirage, pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser. Tá bom, vamos Mirage, então. Será que vai demorar pra puxar a partida? Vou colocar um, vou botar um Inferno também pra ver se achar mais rápido. Se colocar dois e dois, vai cair chique. Os caras gostam, né, mano? O Paulinho também gosta de uns hacks, às vezes. Não, cê é louco. Mas eu vi uns vídeos deles já usando hacks. É, o cara mais hipócrita do YouTube. Começou, hein? Encaixou o Paulinho e o Rockz. Gente, aparentemente. Vamos fazer um rush escuro baixo aí, galera. Escuro baixo meio B? Aqui, aqui. Segue os caras aí. Escuro baixo meio B. Puxou meio, acho que tem aquela direita aí. Linda, Rockz. É uma metralha na real. Pode entrar aí. Tem meio, meio. Vou passar pra lá, não vai pegar Info aqui. Aparentemente não tem nada. Mano, só mais um aqui na base, eu vou comer ele. Lado dele com o dele. Matei. É nóis. Que nem um pouquinho? Talvez. Importante que ganhe um round. Um GS a fundo pra os caras ficarem em choque. Ixi, achei que eu vou rushar meio aqui, hein? Um meio, rushou. Pode ter escuro baixo. Mano, pode ir em B, velho. Eu vou chamar atenção na varanda aqui só pra... CT como HS. Tomei, velho. Tomei. Desceu, desceu. Os dois, os dois. Tá de AK. Tô, tô de AK. Nossa. Valeu. Valeu. Tá gostando, Rax. São legit. Rax? Nem, não. O cara tem que fugir o mano do mano, Rax. Eu tenho um bang pra entrar aqui. Vixe, o cara... Peraí, peraí, deixa eu bangar. Bangue. Peguei um varanda. Meio. Não, porta. Desagrei buraco. Meio, meio, meio. Não, meio não. Lá na base. Tomei o porta. Vou pegar aqui o porta aí. Boa, boa. Quer banguei, Rax? Ok. Rax. Quer plantar? Quer plantar? É bom também, Aziz. Ah, eu que sou a C4? O cara vai guardar. Entrou, entrou. Peguei. Mais um. Porta. Eita, Paulo. Isso foi um tempo. Ah, acho que não sou eu que sou o cheater, né? É, então. Filha das dúvidas, tá denunciado no Paulinho básica. Eu cheateria de dois mil e dezessete. Sim. O cara aí já tá no sangue, então. Boa. Mais um. Boa. Aí, Paulinho, gostou desse combo aqui? Mano, bonito, hein? Sorteando pra quem usar o cupom do Aguilar no Skinsmoke. Vamos lá, ela tá na descrição, pessoal. Demorou. Para o quê, cara? Calma aí, segura um pouco. Você tá mesmo, tio. Nossa. Tá louco? Fica mid. Tem outro, hein? Passou um B só. Vou vangar, vou comer. Ó, mais um fundo. Receba. Oh, meu Deus. Mais um aqui. Passa a play. Oh, você está no fundo. Filha da mãe. Abadu. Boa, 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 boa. Tudo bem, tudo bem. Errei. Tem AWP aí, Paulo. Cuidado, hein? Tem AWP no meio. É louco. Matou cego. Nossa senhora. O maluco lá tá arregaçando o Skrta Rocks. Boa. Tem fundo de AWP. Boa. Fundo de varanda. Passou no meio. Seria bom ganhar esse round, hein? Não dá muita chance pros caras. Boa, Leo. Boa. Boa. Jogou. Cuidado com o Clutterman aí. Parandau. Cadê o cara? Boa. Jogou. Jogou. Muito fácil. Vou puxar fundo de novo, velho. Vem comigo, Paulinho. Passou três. Quatro? Tem um no meio. Passou dois. Peguei do meio. Beleza, morremos. Caraca, velho. Tem uns dois aí pro fundo. Pode ter avançado. Pode ter avançado, Rocks. Cuidado. Peguei. Ataquei certeza. Ataquei uns dois lá. Deixa eu ver ali. Tá aqui ainda. Hum, valeu. O time ganha, o time ganha, o time garante. É, é uma metralha. Caraca, mano, isso daí é uma smoke on the way? Como é desse? Caraca, ó. Esse smoke eu acho que foi pro postal, tá? Eu também acho que foi. Caraca, velho. Ô, metralha, sei que fez esse smoke aí. É. Ó, ó, o telefone todo mundo, cara. A mãe tá te ligando aí, pai. Atende. Não, mano. É uns caras de sanos lápis aqui, velho. Ó, Rocks, você não falou que tá com saudade de skin? Te dropei uma aí. Ô, glória. Glória. Ó, mil bairros aí, velho. Matei. Boa. Tomei, tomei do MCB. Cuidado que pode ter mais a smoke, hein? Tá no meio. Boa, 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 boa. Cara, o jogo tá nice pra nós, hein, gente? Aí você quebra eu. Aí você quebra eu, sugerido. Caraca, sugerido. Aí você me quebra eu, mano. Nossa, mano, tá perto aí, ó. Sugerido que se conda. Eu tô sozinho aqui, né, B? Bem aberto, galera. Bem aberto, bem aberto. Óbvê, sóbvê, galera. Não, não, sóbvê. Vai ser quatro tá aqui no meio, hein? E varanda aí, curado. Cara, não vi. Olha o tomo. Lindo. Tá perto, tá perto, tá perto. Mentira que tá. Valeu. Ai, filha da puta. Não tinha bala, mano. Tem kit? Tem kit. Tirou o meu canal da descrição. Agora já era. Agora já era. Oxe, tá matando bem. 16 kills. É, ó, pra quem fala aí que o mano é ligado, pra quem fala que o mano só sabe jogar de cheat, eu tô falando, é mais divertido e às vezes, mano, descobre um talento que ele não sabia que tinha. Subiu no meio. Boa, ganhei nele. Só passar a varanda. O Paulinho amassei. Boa, Paulinho. Tô com você, Paulinho. Então vem que eu vou abrir esse bom. O Paulinho gosta de amassar a varanda, mano. Tô falando, vou pular a base. Ai, não posso pular a base, não. Tô com a bomba. Ai, tem mais um. Você é macho aqui, ó. Jogou. Cheguei agora. Boa, boa, boa. Por que os caras tão chorando pra mim? Não tô entendendo. Acho que viram seu canal, né? Viram que você tá matando, tá jogando bem pra caramba. Então explica pra nós, GuiHox. O seu canal é um canal empresa. Tipo, você faz ali pra vender seus produtos. Comprou na pasta aqui, Tatanga of Lama. Sim, sim, sim. Os vídeos é 100% pra vender os produtos. Marketing. Isso, 100% marketing. Eu gravo com eles, né? Aí as pessoas veem, que confiavam e não compram. Entendi, entendi. Nossa. 90% das partidas que eu jogo é pra gravar. Não é tirar de 30%, é tirar de 7,5 ou de 12,5. Entendi. Eu jogo, tipo, normalmente umas 5 partidas. E aí fica pra semana inteira. As 5 partidas eu vou editando e postando no meu canal. Saquei, saquei. É, tá certo, né, mano? Você mora sozinho? Não, não, não. É o sustento do humano, gente. Cada um faz grana com quem sabe. É, é isso aí. Pro final não tá roubando ninguém, né? Eu acho. Não, não. Isso nunca, isso nunca. O cara joga bem, pô. 17 barra 6, mano. Às vezes o cara só precisava de um incentivo pra... Aí, ó, viu? Pesca meio em tudo. O cara só precisava de um incentivo pra jogar legit. E viu como que é divertido e legal. Você não mata isso sem cheat, né, cara? Tipo... Não, não, não. Quer dizer, você não mata isso cheatando, entendeu? Ah, eu cheatando eu mato bem mais. Eu mato os 40 bonecos. Você é louco? Ah, mas é porque... Mano, pô, Paulo. Ajuda aqui, Paulo. Valeu. Nossa, eu matei depois de eu morrer. O que que é isso? Léo do céu. Valeu. Boa, 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 boa. Primeiro half, 18 barra 6, hein? A gente cheat faz muito tempo, mas tem um lema. Ó, perde a conta, mas não perde a partida. Entendi. Faz sentido. Não, eu digo. E depois a gente tá legitando, se precisar ligar o rage, é dali. Dali, é dali, é dali, é dali. Vou com você, vou com você fundo. Vou com você fundo. Linda. Linda. Ai, acabou a barra. Tem mais um aqui. Pnei, pnei. Tem um aí, bot aí? Eu compro. Toi, senhora. Ai! Ai, ó. Oi. Senhora. Boa, 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 boa. Aí, bot instantâneo. Falou, ligou. O que? Did you play nada? Essa daí, o Paulinho é bom, mano. Preló, metralha. Metralha é assim, pai, cliente do Rocks. Tem aí, eu, Paulo. Uma gestação, eu acho. Rocks, mal, boa. Boa? Mano, ele joga muito, velho. Em troll, velho. Sabe o que eu acho, Paulo? É. Eu acho que o... Nossa, eu punei tanto que o maluco pegou a kill antes. Eu acho que o cara usar muito o all, ele acaba ganhando noções de jogo que nós, poderes comuns, não. Porque eles se acostumam em saber onde sempre tá o cara. Tem muitos clientes meio que falam que, tipo, fica muito tempo cheatando e depois fala que quando para, parece que fica melhor. Vou pegar na faca. A única coisa que... que é difícil jogar sem é as skins sem o B-Hop. Mano, é o B-Hop, ele deve ser satisfatório mesmo. Ai, a bomba tá com... com o Leo, velho. Boa, 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 boa. Caralho, uma honra jogar com vocês, caralho. É nóis. Achou como se eu vir eu pensei que eu não jogava com cheater no time, onde eu mesmo postou o vídeo usando o cheat contra você. Mas ele tá limpo, pô. O vídeo... O tema do vídeo é esse, cara. Foxão, e aí? O que você achou? Como foi a sua experiência de jogar limpo, mano? Ah... Vou dizer que não foi tão divertido assim. Prefiro chitar. Pra mim, não sei se é mais divertido ou se é, sei lá, costume, né? Muito tempo cheatando. Também sinto falta das skins do B-Hop e do Trigger. Entendi. Entendi. É, é isso, mano. O cara, ele gosta de chitar. Ele gosta do suco. É que nem você... Pô, não tem como pegar um usuário de droga e pedir pra já no dia seguinte ele deixar de usar. É todo um processo. Não tem como você pegar um cara que é viciado em anabolizante e pedir pra já no dia seguinte ele deixar de usar. Nesse caso, não é nem saudável. A única bomba que eu tomo é aquelas de strack de pé de urnino. Fosse fácil assim eu julgar eu, né, a partir de amanhã começaria um regime e não erraria. Ficaria magro muito rápido. Há costumes e vícios que é difícil de deixar. Mas é isso, Roques. Tamo junto, cara. Obrigado aí. De nada. A honra foi bem. Manda a tela pra mim pra eu colocar no vídeo. Claro, com certeza. Valeu, Paulo. Alô, Paulo? Alô, e aí? E aí, o que você acha? Sincero. Pra mim, ele tá chitado demais, pai. Pra mim também, sabia? Pra mim também. Foi uma bala muito feia de alto uma hora. Foi aquela mirando porta-fundo, não é? Sim. Instantâneo, eu também achei. Só que, mano, a tela dele aqui não tem nada, mano, juro. A mira é RGB, mas aí é bind, né? Tipo... Aham, isso é bind. Mas... Mas não tem nada? Uauzinho, nada? Nada, 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 nada. Ele se movimenta muito mal, assim, né? Ele fica mirando uns... Mano, mas tem... Sei lá. Tem um jeito que os caras escondem, tá ligado? Ah, stream mode. Stream mode. Stream mode. Stream mode. Mano, ele pareceu muito chitado, galera. Muito chitado, muito chitado. E ele joga muito estranho. Será que ele meteu o Loki em nós aí? De verdade? Não é possível. Dá um veredito. Seu veredito é que ele tá chitado. Sim. O meu veredito é que ele também tava chitado. Como que ele fez isso? Não sei. Não sei de verdade. Comentem aí o que vocês acham, né? Vendo a partida, vendo a tela dele. Vocês desconfiam que ele jogou limpo? Vocês realmente acham que ele ligou alguma coisa e tava, sei lá, usando stream mode? De que é quando o Haki, ele meio que tá uma camada acima do jogo. E aí o OBS captando o jogo não capta o Haki. Isso existe. Existe há muito tempo, inclusive, né? Não sei. É só o tempo de irá. No final a gente só vai descobrir se ele acabar tomando ban. O espaço foi dado. Se ele jogou limpo, espero que ele tenha se divertido. Espero também que ele comece a jogar limpo. Embora eu ache difícil. Afinal, o Haki pra ele já virou um negócio. E é isso, gente. Lembrando, aqui no canal com o Show 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas. Ou melhor, né? À tarde e lá por madrugada. É quando eu normalmente posto vídeo. É isso, gente. Tamo junto. Valeu. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Show 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho